Vamos embora pra mais um Foot Draft, muito bem-vindos e olha só, três Icons de cara, beleza? Henry não aparece muito, o Bajo também não, então talvez a gente tenha algo diferente no Draft de hoje. Até apareceu esse Eusebio, essa é a versão dele, né? Tem outra melhor, essa é a verdade. A parada é o seguinte, eu acho que eu vou de Henry porque é um Icon diferente, mas muito provavelmente vai aparecer algum ponto esquerdo melhor, já que tá tendo um monte de cartinha Tots, Tots Ultimate. Rapaz do céu, o dia dos Icons então? Outro OEM aqui nerfadinho, né? Tem um OEM melhor que esse, mas botei Icon, vamos ver, vamos ver o que vai rolar aí, gente. Já deixa o like e se inscreve no canal. Jairzinho bugado, tá? Esse Jairzinho é bugado demais. Trio de Icon na frente, será que o Donniei mexeu alguma coisa aqui no Draft? Aqui não veio o Icon, beleza, mas temos o senhor Merino, senhor ali com uma cara de sofrido, mas ele é bom. E o primeiro volante agora vai ser o... Hmm, Brozovic, ele mesmo, croata, a Croácia que eliminou o Brasil na Copa do Mundo passada, que tristeza. O outro volante vai ser... Será que vamos de Philips? Vamos de Philips, né? 91 de over. Cara, tá saindo até que um time interessante, a cara tá mais baixa até o momento é 88, né? Infelizmente os Icons ali, Oin e Henry, poderiam ter sido nas suas versões melhores, mas tá tudo bem. Vamos lá pro primeiro zagueiro, vai ser o Medina, argentino Medina. E o outro zagueiro, precisa ser um cara brabo, hein? E isso, Donniei? Aqui é uma disputa difícil, né? O Koeman é muito completo, ele finaliza bem, ele tem um passe e a condução boa, mas ele perde no ritmo, na defesa e no físico. Os atributos mais importantes ali na zaga, na minha opinião. Os dois tem 92 de overall, esse tem dedicação alta no ataque e média na defesa. Quer dizer, ele é mais um construtor do que o defensor, apesar de ser muito bom defensor. Chute de longe, lançador e bate faltas com força. Já o Ferdinand, ele tem média também na defesa e média no ataque. E aqui a característica dele tem força no cabeceio. Vou pegar o Koeman. Vamos dar uma moral pro Koeman. E já temos o nosso quarto Icon. Donniei abriu a porteira dos Icons. Aqui a gente tem uma disputa, mano, muito difícil. Mas muito difícil. Da Venier, Tots ou então esse Alckwalker aqui, que é simplesmente um monstrinho. Esse Alckwalker da Copa do Mundo, cara, em game, no jogo ali, ele é diferenciado, tá? É sério, ele tem o ritmo, o citador, defesa e físico, ok. O Tavenier ganha no físico, perde na defesa, ganha na condução, ganha no passe e ganha na finalização. Sinceramente, eu acho que eu vou de Alckwalker. Esse Alckwalker aqui é surreal. É sério, é sério. E na lateral esquerda... Caramba, mano. Pô... Será que eu boto mais um Icon, mano? É que o Baldé é bom pra caramba. Essa é a parada. Tem um Grimal também, né? Pô, vai ficar difícil pro Roberto Carlos aqui. Mas já que eu tô pegando todos os Icon, né, mano? Baldézinho, mano. Vai, 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 Icon. Vai, Icon. Vamos lá. Time inteiro de Icon. O que aparecer de Icon, eu vou botar no time hoje. E no gol, vamos de De Rea, Tots. Um time titular já bom. Essa é a verdade, né? Daria pra jogar tranquilamente com esse time já de cara. Mas vamos ver o que o banco vai trazer pra gente. Goleiro reserva, a gente esquece. Deixa eu botar aqui o... Esse cara aqui mesmo. Eu queria um zagueiro melhor que o Medina. Só que eu acho que a gente não vai ter essa sorte pelo jeito. Frankowski vai donar aí um zagueiro melhor que o Medina. Please. Tuta. Tá. A zaga ali reserva e o goleiro não foram legais. E o meio campo aqui continua meio estranho. Eu acho que agora o time vai ser nerfado no banco de reserva. Tá com cara. É, só aparecendo o cara mais ou menos, hein? Já é aqui a quinta cartinha que a gente pegou no banco. Tudo mais ou menos. Caramba, mano. A sorte foi toda no time titular, velho. Essa é a parada. Opa. Opa. A sorte brilhou novamente pra gente. Ó, tem esse jogador aqui, mas eu não testei o Gonzalo Ramos ainda. Português do Benfica, que é muito bom de bola. Chute colocado ainda é bom dele, hein? É, vamos dar chances pra ele. O rapaz do céu, o jogador do Inter. O Inter contratou o Valencia, não contratou. E olha que cartinha apelona que ele tá. Mais apelão ainda que o próprio Gonzalo Ramos. Ele tá com 99 de ritmo cravado, mano. Condução. Olha o físico dele. Essa carta parece ser bem bizarra. Ele tem drible, velocidade, força, cabeceio, chute de trivela e bate faltas com força. É, não tem como não escolher ele, né? Rapaz. Acho que o Onha vai pegar um banquinho. Bernardo Silva apareceu aqui também, é interessante. Tem até o Valverde que seria a bola, mas eu acho que eu vou de Bernardo Silva. Três cartinhas aqui pra gente encerrar esse draft cheio de icons. E também com o de bala totes. Vai ter que ser ele. Uma pena que não apareceu um zagueirinho melhor que o nosso amigo ali. Cara, olha aí, ó. Se eu tivesse pego o Baldeia, eu teria outro icon agora. Deixa eu ver. Não vou usar ninguém aqui, então vamos de icon de novo. Só pra pegar mais um icon mesmo. Uh, que isso, Toninho aí? Chega de atacante. É o draft dos atacantes. Vamos ver esse cara aqui, mano. Ele tem 4 de fintas, 5 de perna ruim. Ele joga de SA também. Franco atirador no entrosamento dele. Tá com 99 cravado, 97 de finalização. Mano, 95 de físico. Ele é driblador em velocidade, força, cabeceio e cavadinha. Olha, talvez uma das melhores cartas do jogo. 97 de overall. Cara, o banco aqui no final foi uma monstruosidade absurda. Pena que a gente não tem vaga pra todos esses ataques aqui, não. Complicado. Deixa eu ver o Merino se ele joga de volante. Ele também é um jogador bem completo e ele joga de volante. Então, acho que a minha ideia é tirar, talvez, o Brozovic, botar o Merino ali. E de meio campo central, botar até o de balinha. Vamos ver o que a gente vai fazer aí no jogo. Mas é um time interessante, simplesmente com 1, 2, 3, 4, 5, 6 icons, tá? É isso, o time tá bom. Vamos pegar o treinador. Deixa eu ver. Vai ser o Simeone, argentino. Vamos ver aqui nosso resumão. O Siren, Merino e Cuema. O time ficou bola. Tá 6 icons. É, vamos ver se vai dar liga no campo. Ok, esse é o nosso adversário aí. Também tá com um time legal. Apesar de vários icons no time, o Oin vai perder a vaga. E eu tenho muita opção de ataque, né, mano? Eu queria testar todos eles aqui, ó. Os três. Começar com o Siren. E aí o Merino vai pra volância. E vai vir o de balinha ali pra organizar as paradas pra gente. Tá todo mundo esperando um grande jogo. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo. É FIFA. E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol. O Oin vai entrar aqui. Boa, oin. Jairzinho. Rapaz, perdeu já. Começando daquele jeito. Perdendo gol fácil. Bola pro Siren. Ó, ele é brabo. Gavardio colou. Uou, bola no Roberto Carlos. O Siren. Rapaz do céu. Só virou e bateu em gol. Caixa. O homem é brabo. Mascarada é brabo. Que isso. De bala. Ah, era por cima a bola. Olha lá. O Siren tocou no Tchê Henry. Henry. Defesaça a pênalti. Chegou atropelando lá. Numa dessas ainda vai ser expulso, mano. O Henry ficou pistola com o cara. Vou botar o Koeman pra bater. Vamos lá, Koeman. É isso, Koeman. Faz o simples. O AQ dele foi expulso, mano. Foi mesmo. Acabei de ver lá em cima a informação. Olha o Vinícius Júnior. Recebeu sozinho. Boa, The Hell. De bala. Que bola. Mano. Ah, dominou mal. Mas aí ele... Ah, Jairzinho. Ele dominou mal. Depois ele protegeu bem. E aí a finalização não foi boa. O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola. Ó o Siren. Vai levando na força. Caramba, mano. Ele é brabo. É um touro, mano. Ele é um touro, tá? De forte e veloz. Aqui de novo. O Walker cruzou de bala. Vai tentar? Não é, né? Não era do de bala na cabeça. Gerino. Toma. Soltou o foguete. 3x0, mano. Time encaixadinho. O adversário correu. Eu imaginei que ele ia desistir porque tava complicada a situação pra ele, né? 1x0, 3x0 no primeiro tempo. E ele vazou. Esse cara tá com uma zaga braba, hein? Tá com um time bom. Bom, no jogo passado a gente testou o Siren. Foi brabo. Brabo demais. Agora vamos de Valência, tá? E o de bala vai voltar pro nosso meio campo. Boa bola. Boa, hein? Ai, 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 mano. Quase gol em marca. Descanteio. Tem o Valência aqui, ó. Mais um atacante brabo. Valência faz 1x0. E o Coemerno que bateu o escanteio, tá? Coemerno brabíssimo. Henri ganhou, protegeu bem. Henri cruzou mal. Boa jogada. Tá valendo tudo isso aí? Tá valendo não. Tá impedido. Uou, a bola não é Henri, mano. Ah, isso complicou no chute. Ó o Valência. Ó o Valência. Ó o Valência. Que isso, mano. Monstro também. Boa jogada. Valência. Ai, viajei. Tá o Jairzinho. Dominou bem. Cruzou. Tava impedido, eu acho, de novo, né? Mas enfim. Ó o Valência. Tentou, né? Tentou. Ó o Valência. Ai, tá merecendo, mano. Tá merecendo muito. Ai, tomamos. O primeiro chute dele a gol aos 65 minutos. Tomamos gol. Isso dá uma raiva tremenda, mano. Ó o Jairzinho. Caramba, chuta normal, mano. Chuta normal, chute estranho. Valência. Pegou o goleiro. Caramba, não. Não, não, não. Dois chutes, dois gols, não. Dois chutes, dois gols, não. Fifa. Não faz isso. Vai ter que entrar o Ocirein. Por mais que o Valência esteja jogando bem, cara. Vamos lá, hein? O Ocirein entrou. Boa, Ocirein. Primeiro toque na bola, gol. Dois a dois. Vai, Ocirein. Ganha, 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 ganha dele. Não deu. Sem recuo, hein? Ó o Ocirein. Ai, cara. Por que, Fifa? Por que as bolas não estão entrando na moral, mano? O Ocirein. Deu uma falta mequetrefe pra eles demais, tá? Demais. Faltam 10 minutos. O Ocrein ganhou no corpo. O Ocirein. Deu falta. Pra fora. O Ocirein. 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 Ah, velho do céu, cara. Cara, se a gente tomar um gol agora vai ser muito triste. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Pegou o Ode Reia. Nossa, tava na cara que a gente ia tomar gol, mano. Mas ainda pode acontecer. Acabou. Vamos pra prorrogação. Vamos pra prorrogação. Ele teve umas chances claras no final do jogo, mas a gente chutou muito mais no gol. Doze contra seis finalizações. É mole. O Ocirein. Caramba, vai pegar em outro lugar, mano. Que pesaça. Anri cruzou de bala. O Ocirein vai tentar travado. Boa. Cara, olha isso, mano. A gente tá tentando uma pressão aqui, mas não saiu o gol. Boa jogada. O Ocirein. A execução foi ruim. Ele cruzou no vazio. O Ocirein. Ah, o Ocirein. Lindo, 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 mano. Agora é segurar lá atrás. Pega o final. É agora pra ampliar. Pegou. Que defesa. Toma. Toma. Mais um. Mais um. De bala. Rapaz, já tinha feito um milagre ali o Navas. Nossa, golaço. Calma que o Fifa é traiçoeiro. 4x3. Ele fez um gol agora rapidinho. Chute bem brabo. Vai, Oran. Tem que fazer de bala. Boa de balinha. Boa de balinha. 5. Novamente. Estamos aqui mais confortáveis. Acabou-se pro nosso amigo. 5x3. Num jogo que poderia ter sido mais tranquilo, mas simplesmente as nossas bolas não estavam entrando no gol, né? Foi triste isso. Mas no final a gente ganhou ainda. E o Ocirein fez a diferença. De novo. Cara, 18 finalizações contra 7, mano. Foi um amasso violento. Mais um adversário com defesa braba. Esse aí tá bem bonito na zaga. Um na trave. Quase tomamos. O Ocirein pede. O Ocirein recebe. Mas é o que ele fez agora, Ocirein. Boa bola, o Jair. Ocirein. Ah, velho. Como, mano? Nossa, o goleiro pegou essa bola como, mano? Pensei que o Ocirein tinha perdido. Agora ele fez. Ah, agora ele foi buscar e fez. Golaço. Ó, o Ocirein. Tentou, né? De novo ele vai aqui, ó. Ai, mano. Que pecado, velho. Um na trave. Caramba. Quase. Voltou pra ele. Nossa, o Ocirein pegou. Ó, o Ocirein. Caramba, tirou em cima da linha, mano. Hum, pego. Plan levou. Ah, jogadinha de FIFA, né? Safado. Um a um. Boa jogada. Bom Cirein. Não. Ai, Grão. Que isso, mano? Que isso? Merecer tentado já no primeiro chute. Depois ali foi uma doideira. O Rashford dele, ó. Boa de balinha. O cara tá na marcação, pressão. Tem que ter cuidado aqui no espaço, mano. O Ocirein. Uh, fuzilou, mano. Que isso? Três. Ih, rapaz. Ele ficou pistola e fugiu. E o Ocirein vai carregando o time. Absurdo. Ih, senhoras e senhores, estamos na grande final. Mais um time que tem uma defesa absurda, mano. Que isso? Esse time aí tá bravo também, né? E vamos lá, hein? Começou, rapaziada. Já tocando errado, pra variar. Trabalho com paciência, de bem tempo. Agora? Ah, mano. Hum, não é perigoso. Não é perigoso. Roberto Carlos na cabeça. Sobrou pra ele. Ah, não. Ah, não, mano. Uma bola sobrada ali, estranha. Roberto Carlos no primeiro call é sacanagem, né? Vai tá ali. Vai. Ah, velho. Que viagem entregar essa bola de escanteio aqui, mano. Aí, ó. Quase tomamos uma bobeira. Ó, o Phillips. Ah, que defesa do acenjo, mano. O Serrein, vai tentar. Nossa, defesasse. O Serrein de novo. Toma. Serrein. Que isso? Ele é brabo, mano. De bala. Ai, quase sobou pro Jerryzinho. Henri. Nossa senhora. Henri, 2x0. Rapaz do céu, não é que eles desistiram? Senhoras e senhores. Simplesmente, temos um título do draft. Pra galera que curte draft até o final, mais uma vez pra vocês. A gente dominou essa partida, apesar de ter tido só 30 minutos de jogo. E simplesmente, o Serrein foi o nome desse draft, tá? Ele carregou o time nas costas, literalmente. Aquele jogo que a gente passou mais dificuldade, ele tava no banco. Depois que ele entrou, a gente conseguiu ficar na frente, confortável. E tá aqui as vitórias. Primeiro 3x0, 5x3, 3x1 e 2x0. Eu não sei quantos gols ele fez, mas alguém vai botar no comentário. Porque ele realmente marcou muito e jogou muita bola. Saiu feliz hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Tamo junto e até mais.